Música Olha para nós, todo mundo aqui, são os que salvos É, a gente tá aqui Onde é exatamente aqui? Boa tarde, estamos aqui nesse sol escaldante Mas o que está nos escaldando realmente é a falta de respeito E a falta de atenção em um dos bairros mais novos e bem planejados, São José do Rio Preto O Cidade Alto Vocês estão vendo esse mato? Porque eu não sei se estão conseguindo ver direito Mas o mato vocês estão vendo Música E para falar com nós, hoje no nosso Jean Loco Eu estou aqui com um grupo de moradores Que vai nos explicar e mostrar tudo que está acontecendo Ou melhor, não está acontecendo, né Ricardo? Correto E aqui, hoje a gente está trazendo vocês para mostrar a verdade Como vocês estão vendo, tem muito mais coisa além de só mato Por exemplo Bichos, cobra, escorpião Os animais aí, percorrendo os quintais de todos os moradores Cada dia uma pessoa se encontra com uma vaca, um cavalo Dentro do seu quintal Virou um verdadeiro rodeio Exatamente E fora os obstáculos, né? Porque tem muito buraco abrindo devidamente pela chuva E a falta da manutenção que não está tendo Bom, mas todo mundo está aqui, é isso aí, gente? É isso mesmo Bruna, eu estou vendo muitas crianças aqui Muitas mães preocupadas Hoje, qual é o grande medo de vocês em relação a esse matagal? O matagal já aconteceu faz três dias, né? Nós encontramos um filhote de cascavel No quintal de uma pessoa que tem muro, tudo certinho Mas ela tem uma criança de um ano Então assim, é cobra, é escorpião amarelo É traça, tudo barata Então assim, essa quantidade de mato só traz bichos Era um filhote de cascavel E estava no quintal de uma moça Ela tem uma criança de um ano e meio Ela teve que matar, né? A gente sabe que o certo é chamar o bombeiro, tudo Mas não teve tempo para isso E isso era noite Então ela, com a preocupação com a filha dela Ela acabou matando Mas a maior preocupação é Ela é um filhote Quer dizer que ela tem os pais por aí A gente sabe que cascavel sempre anda em casal Então o nosso maior medo hoje Em relação a esses matos é Cobra, escorpião, barata Que na casa de todo mundo aqui está infestado E principalmente as crianças Porque tem criança pequena que não sabe Não sabe discernir Ela vai achar que é um bichinho Ela pode pegar, pode colocar na boca Então o nosso maior medo é isso Ricardo, você sabe que eu não tenho medo nem da onça Nem do rastro dela Mas eu ia pedir Vai na frente Não, vamos junto Não Vai você Eu acho que aqui Se Respeitando os cadeirantes Se ele chegar aqui com uma cadeira Ele vai sair andando Correndo até Porque Não tem condição Não tem condição O mato realmente tomou conta Total Não adianta entregar Né? Uma estrutura e não cedar a sequência Correto E acho que a manutenção tem que ser periódica Determinado tempo Cada três, seis meses Dá uma passada Fiscalização, gente Onde que está a fiscalização? Porque isso daqui falta, né? Vamos continuar andando De repente Alto lá Mas é muito fundo isso, Ricardo? É muito E esse daqui já caiu Criança brincando Né? O pessoal já veio Entrou em contato comigo Para tentar solucionar A construtora Já não tinha mais A parte dela De vir arrumar Então simplesmente Está aqui Esperando alguém Vim arrumar Olha aqui o tamanho, rapaz Mostra aí Não dá para entrar lá Porque eu tenho medo de entrar E não sai mais O negócio é Buraco aqui Literalmente É mais embaixo A senhora mora aqui de frente Moro, minha casa É essa aqui, ó O que é esse tropeco Que eu estou vendo aqui De pedaço de sofá? Ponto de apoio, né? Que todo mundo joga as coisas aqui Joga sofá Põe fogo Joga entulho de construção Joga de tudo Bom, vamos Você só consegue entrar aqui comigo? Sim Aqui, ó Tem vidro e moída aqui dentro Cheio de vidro Agora quem jogou Ninguém sabe O povo não ajuda também, né, Dona? Pura o vidro, ó Olha lá, ó Ó, até derramaram no chão Vamos lá, vamos continuar aqui Nós estamos vendo aqui também É... Reste material de construção Sofá queimado E a prefeitura já apareceu por aqui Para colocar uma placa Multar alguém Nunca Até hoje nunca veio Ninguém Ninguém, ninguém Bichos? Bichos, na minha casa Entrou um largatio Porco espinho Já apareceu aqui de frente Porco espinho? É Que a mulher passou E ainda falou que era um tatu Eu saí, fui lá ver Não era Era um porco espinho Puxa vida aqui Daqui a pouco Falei que era um rodeio Tô vendo que vai virar um zoológico Porco espinho Porco espinho Largatio Tudo já apareceu aqui Na minha porta E tá virando Isso aqui E nós aqui Perdido aqui no meio Com imagens do Super Roaldi Parabéns Excelentes imagens Fizemos ontem uma verdadeira patrulha Patrulha Uma verdadeira blitz Ali no Cidadial Tá certo E encontramos Os moradores E ainda bem que não encontramos Os agregados Né Não encontramos as cobras Não encontramos as vacas Até porque Eu descobri Onde é a chácara Que é o dono das vacas Tá certo Então eu já sei Quem é o rapaz da moto Da bros Né Ele anda com uma moto Bros Né Eu já sei Já sei quem é o senhor Já sei onde é a sua casa Tá certo E esperamos que o senhor pare De colocar as vacas na rua Porque a fiscalização da prefeitura Já sabe quem é o senhor Já identificou as vacas E se as vacas forem apreendidas O procedimento vai ser drástico O procedimento vai ser Não só apreensão Tá certo Vamos tomar medidas mais duras E severas Então Recado dado Ao rapaz da moto Bros Que é o dono Da chácara Que fica no final da rua Que eu passei lá em frente ontem Tá bom Aqui a gente mata a cobra E mostra o pau Tá certo E por falar nisso Olha quem tava aqui Ele tava por lá Olha lá Nossa porra Lá teve Você tá nervoso Tá nervoso Calma A culpa não é sua Eu sei Eu sei Eu sou aqueles porcalhões Exatamente Vocês viram o que estão fazendo Em frente da casa Da dona Marli Vocês viram Aí não é culpa De prefeitura Não é culpa Não é culpa de construtora Não é culpa De ninguém É culpa Dos porcos Esses que não merecem o apelido Esse pichinho simpático aqui Tá Não merece Então você que mora aí Nas sertanias Do Cidade Alta Que tá fazendo essa lambança Sai pra você Em frente da casa É você Tá bom E ó E agora tem drone A prefeitura Tá Eu já vou pedir também Pra dar uma rodada Por ali Não é voz da consciência É isso aí Eu descobri o nome da faca Ah Elas ficaram tão famosas Passaram tanto aqui Na Hora da Verdade Que já apareceu nome Pra elas Eu até brinquei com elas Qual que é o nome delas Chama a Maggie Maggie? É Quer que eu te mostre? Quero Vamos ver Ô pessoal Aquela ali é a Maggie Premiada três vezes Com a medalha Arroba de Ouro E a primeira Miss Bezerra Feliz da Exposição De Exposição? Da Pedaço do Céu Quero que vocês façam Ela se sentir em casa Ouviram? Problema É que ela levou a sério Se sentir em casa Tá entrando dentro de casa Esse é o grande problema E aí gente As vacas Ontem Eu fui doido pra pegar Fui doido Fui com o cinegrafista Fui com a equipe de produção Falei Vou pegar no flagra Só que a população Reclamou que tava ligando Num 153 da Prefeitura E a informação não chegava Na fiscalização Porque o 153 Cai na Guarda Municipal Aí a Guarda Municipal Tem que acionar A Secretaria de Trânsito Não sei pra que Essa ladainha Toça a dificuldade toda Mas eu estive Com o Secretário de Trânsito Nossa produção Estive pessoalmente Em contato Então acho que Pra tomar providência Que a gente sabe que a Prefeitura Agora está aprendendo Mas onde eu consegui ver Pelo menos quem é o dono Das vacas Os donos das vacas Agora ali tá um zoológico É o Madagastar Melhor que o desenho Tem de tudo ali Tá certo? De tudo Então vamos por etapas Vamos pra câmera 2 Vamos por etapas Essa questão relativa Aos entulhos Já demos um recado Pros porcalhões Tá certo? Já sabemos o que vai ser feito Ok? Agora vamos lá Pra uma questão Gente Que é relativa Ao mato alto Bom Em relação ao mato alto Falta realmente A limpeza No entanto Nós sabemos que as chuvas Estamos em pleno período De chuva Ok? Então agora nós estamos mostrando O que aconteceu Já não tivemos nota Da prefeitura ainda Porque o genloco Foi feito muito em cima da hora Mas eu tenho certeza Que a prefeitura Especialmente o secretário De serviços gerais Vai correr atrás E vai resolver esse problema O mais rápido possível Porque na sexta-feira que vem Agora essa é a toada Da hora da verdade Tá? Na sexta-feira que vem A gente vai mostrando Até sexta-feira Como é que tá a situação O que que a nota disse ali Produção? Acabou de chegar agora A pouco uma nota aqui Pera aí Pera aí Pera aí Daqui Daqui Aqui nós faz tudo na hora Aqui nós estamos sem prana Uma painel de fússia Não tem frescura não Secretários gerais Tá, 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 tá Olha lá A roçada, gente Acontece mensalmente Dentro de um cronograma Que divide a cidade Por regiões A prefeitura Alega que vai Priorizar Essas áreas Dentro desse cronograma Eu imaginava mesmo Obrigado, Sibeli Tá? Eu imaginava que isso ia acontecer Então nós vamos voltar No decorrer da semana Ana, ok? Pra nós melhorarmos ver o que tá acontecendo. No segundo bloco, além de ter o sorteio do nosso bonezinho, tá aqui do Jean Lop, ok? Ó, aqui o bonezinho, tá? É um sucesso o nosso bonezinho, tá bom? Manda mensagem no WhatsApp da Verdade, põe o WhatsApp lá, ó lá. Toda sexta-feira tem o sorteio, quero ganhar o boné, eu vou anunciar o ganhador, tá bom? Vamos pro intervalo, vai lá, vai, rapidão. 12 e 2, estamos ao vivo aqui, toda a região do Preto, Arassatuba, Presidente Prudente, pega o Noroeste e o Oeste Paulista acompanhando a Hora da Verdade. Nós, na semana passada, na última sexta-feira, o Jean Loco foi até o bairro Alvorada, tivemos uma audiência espetacular, uma repercussão nas redes sociais muito grande, porque realmente o problema da população é grave, é muito grave. Nós mostramos todas aquelas situações. Enquanto eu vou falando, gente, vai colocando aí, coloca aí, faz melhor, vai. Aqui na Mata Cobre, mostra o pau. Põe aí, vamos relembrar, põe aí. Estamos aqui na região norte de Rio Preto. Dona Cidinha, conta pra gente aqui da Hora da Verdade, por que a senhora tá acamada, o que aconteceu? Eu caí ali naquele barro ali, escorreguei. E machucou muito? Machucou, eu precisei fazer uma cirurgia. Faz quanto tempo, Dona Cidinha? Dia 14 já faz um mês. E agora eu tô chegando na casa da Dona Quitéria, que chamou a gente. Dona Quitéria, esse aqui é o portão da senhora hoje? É, agora é o portão. Mas tinha o portão? Tinha. A água comeu. Já fiz um, já levantei lá, olha, você pode ver que lá já tem um degrau. Eu fiz um degrau lá e a água aqui, a gente tem que todo dia pôr uma pontinha pra passar com os meus netos, né? Bem, é... O que me chama a atenção é que não foi um problema pontual que aconteceu agora nessa chuva. Isso já vem anos, anos. E não é uma questão dessa ou aquela administração. É um problema que vem há anos. A coisa começou torta quando o loteamento foi lançado e vendido de forma ilegal, criminosa, no passado. Começa torto de lá. E aí você vem aquela postergação, aquele enrola, 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 tá certo? Agora hoje, a gravidade da situação passa pela segurança das pessoas, pela saúde, tá? Não é só mais bem-estar. E chega num ponto que nós tratamos da dignidade, tá? Bem, na verdade seja dita, boa parte do bairro, eu estive lá no dia, os equipamentos da prefeitura estavam lá, as ruas estão bem, até bem, dentro do possível. No entanto, um pedaço de 300 a 400 metros, que é aquele que vocês viram ali, totalmente intransitado. Quanto a isso, eu quero dizer que no dia de ontem, eu falei, eu mesmo falei com o secretário de Serviço Gerais, Ulisses Ramalho, o que ele me disse. Ele não tem condições de fazer obras, ele apenas faz manutenção. e o que nós combinamos, ele irá conosco em uma comissão de moradores, ele tem algumas ideias para ao menos, ao menos, solucionar essa questão do alagamento e do embarreamento excessivo, tá? Então, uma boa notícia para vocês, vocês vão ficar sabendo a data, ok? E nós iremos com uma equipe de quê? Engenheiros! Nós queremos engenheiros, falei isso um milhão de vezes na matéria, tá? Então, a hora da verdade de estar acompanhando, quero agradecer o secretário, Ulisses Ramalho, quero agradecer ao China, da Prefeitura de Rio Preto, que também ajudou a intermediar todas essas conversas e eu trago aqui hoje, faça a boa, Fabiana, doutora Fabiana Zanqueta, ela é a secretária, tudo bem, Fabiana, obrigado por ter vindo aqui, a Fabiana, ela é a secretária, gente, de Habitação de Rio Preto. O que nós queremos entender, vocês viram na matéria que o IPTU é pago, as pessoas têm IPTU, até aquela senhora que passa com a bicicleta no meio do barro, ela foi buscar o IPTU para pagar. Então, agora nós temos que entender que o problema se arrasta há muitos anos e a secretária de Habitação vai nos contar como está essa questão da regularização e, então, o que pode ser feito por infraestrutura. Vamos lá, secretária, traz uma luz aí para o pessoal do Alvorada. Bem, o loteamento Alvorada, como bem disse, aqui foi um loteamento implantado em condições de ilegalidade, ele não atendeu os critérios da lei de parcelamento, onde o loteador é responsável pela infraestrutura. Então, o que aconteceu? Durante muitos anos, a gente está falando de um loteamento do início dos anos de 1990 e que vem perdurando por muitos anos, a gente está falando aí já em 30 anos praticamente de sofrimento dessa comunidade. Esses loteamentos, eles surgiram inicialmente como loteamentos de chácara, por conta do custo da terra, da cidade. e as pessoas também por falta de alternativa pelo custo da terra mesmo do lote. Mas hoje ele está regularizado? Ele está regularizado, ele foi regularizado em 2012, que é a primeira etapa. Por isso que tem o IPTU também. Por isso que tem o IPTU. O IPTU está atrelado, de acordo com o Código Tributário, aos serviços que a Prefeitura oferece para a comunidade. Inclusive, esse serviço que é feito pela Secretaria de Serviços Gerais é custeado pelo valor que é pago pelo IPTU. E a pergunta que eu não quero calar, e o asfalto ali, quando que tem uma perspectiva, já que já está regularizado, é um ponto, superoso. Primeira etapa. Primeira etapa. E agora, tem uma perspectiva, tem um cronograma, tem algum obstáculo ainda? Bem, tão logo que nós assumimos, essa foi uma questão, a gente tem uma série de loteamentos que estão como Alvorada, nós temos, podemos citar aí alguns que até essa semana eu tive no Alvorada, nós temos aí o Todos os Santos, Santo Edir Virgens, o Bela Vista Miral Solândia, Santa Catarina, o Castelinho 3, que são os mais críticos de Rio Preto hoje. O Alvorada está nos mais críticos? Está nos mais críticos, a gente tem seis loteamentos que a gente está tratando com criticidade máxima que já está regularizado. Essa é uma informação interessante então, então, falta regularizar mais ou menos quantos? Nós regularizamos praticamente metade já, 60 loteamentos. falta mais ou menos uns 60, falta uns 60. Aproximadamente isso. Dentro do que está regularizado, esses 60, nós temos seis, cinco ou seis que são críticos. E o Alvorada é um deles? É um deles. Isso. Aí nós começamos a fazer um trabalho porque não temos como fazer asfalto ou fazer qualquer obra ali sem ter projeto. Perfeito. Então, nós já fomos contemplados pelo programa Cidade Legal, que é um programa do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria Estadual de Habitação, e já estamos elaborando os projetos do Alvorada. Nós estamos em etapa final já. O que as pessoas precisam entender é que um loteamento como o Alvorada, o Santa Catarina, o Bela Vista Mirassolândia, o Castelinho, não adianta só fazer asfalto, precisa fazer drenagem. Tanto que o próprio Alvorada tem uma parte que foi colocada a raspa de asfalto e que a declividade é menor, está bom, está transitável. A parte de baixo que tem uma declividade que é mais acidentada, onde a rua é mais inclinada, ali precisa fazer drenagem. As pessoas, pelo que eu ouvi, construíram a casa abaixo da rua. Abaixo da rua, esse é um problema. Aí já é uma questão também na hora de fazer a casa, né? É, na hora de fazer a casa e na hora que a gente estiver fazendo o projeto agora, nós vamos acertar o nível da rua, né? Então, com o projeto pronto, até facilita a Secretaria de Serviços Gerais a entrar no loteamento porque ela começa a acertar o nível da rua. Então, o senhor entende o seguinte, é difícil a gente falar de data, mas dentro de um hall de 60%, 10%, 5%, 6% são prioridades, ou Alvorada está dentro das prioridades, e existe uma verba do governo federal. Hoje, a gente tem só o projeto, né? Com o projeto em mãos, nós vamos saber quanto custa. A estimativa inicial do Alvorada ficaria em torno de 15 a 18 milhões de reais. O que daria, em média, o custo por lote, porque nós temos em torno de 700 lotes lá ali, em torno de 20 mil reais a 25 mil reais por lote. Isso vai valorizar muito também. Valoriza. O que a gente tem dito de experiência, é só com a regularização, os lotes têm valorizado 30%. Aí, quando você chega com a infraestrutura, isso bate, então, seus 50% de valorização fácil. Bom, então, uma etapa foi vencida, agora estamos com a segunda etapa, que é o projeto. O projeto, exatamente. Tem previsão de acabar essa elaboração de projetos, para poder saber o valor da conta, para correr atrás do dinheiro? Nós estamos na expectativa da Secretaria Estadual nos entregar esses projetos, agora, nesse primeiro semestre ainda. Boa notícia também. Secretário, muito obrigado, extremamente elucidativa a sua presença, tá bom? Obrigado, secretário. Obrigada. Bom, fica aí, quem sabe teremos uma revoada, analvorada de esperanças aí, né? Temos um cronograma sobre isso. Vamos ver os comentários? Vamos lá ver? Vamos lá ver? Como é que está o nosso WhatsApp? Ah, é a dona Marli lá, hein? Boa tarde, pessoal. Vocês fizeram a reportagem ontem, e olha o que amanheceu hoje aqui em frente já. Vamos ver. Vixe, não dá pra ver, mas a coisa é feia, hein? O que que é ali? Vocês estão com o celular na mão aí, gente? Mais lixo, mais lixo, mais lixo. Cadê aqueles abraços lá, gente, da turma que eu encontrei ontem lá? Agradecemos o apoio para a resolução dos nossos problemas do Residencial da Cidade Alto. É a Bruna que apareceu lá, obrigado, Bruna. Obrigado, obrigado, obrigado. O Cleiton, vamos ver o que o Cleiton fala. Manda um abraço aí pra nós. É o Cleiton, a dona Cida, tava devendo essa daí, né? E aí, gente, saindo de lá, o Paulão também, um abraço pro Paulão, boa tarde, estão de parabéns, aqui é o Paulo do bairro São Deucleciano, gosto muito de São Deucleciano, muitos amigos aí, tem mais um aí? É a Ana Clara de Catanduva, manda um beijo pra gente aqui em Catanduva, cidade feitiço, grande abraço pra Catanduva. Ó a Catanduva de novo, a Ana Clara, beijo pra você, viu? Bom, saindo de lá, parei ali no Cidadania pra tomar um refrigerante e a nossa equipe, e aí vai aquele abraço pro Willi, tá? Pra irmã Suelen, ok? O Willi, a irmã Suelen, o Jonah que tava lá, a Giane que vai fazer dupla, Giane e Giane, um grande abraço pra todo mundo, o Eduardo Elias, paramos lá pra tomar um refrigerante, com a equipe do SBT, até a Joyce estava conosco lá, tá bom? Um grande abraço pra vocês aí do Cidadania e Jardim Santo Antônio. Quem ganhou o Super Boné, quem foi que ganhou? Vamos ver quem foi, põe aí na tela. Quem ganhou? Foi o Rafa, olá, eu sou a Rafaela, moro no Jardim Antunes, quero ganhar o seu boné, abraços, fique com Deus. Pô, que bacana, viu? Ó, ganhou, hein, Rafa? Ganhou, só buscar aqui na sede do SBT, aqui no Alto Rio Preto, no Pé da Avenida Bairro de Bacite. Vocês lembram ontem aquela questão da casa, da imobiliária, que eu tô com a paciência bem no limite, né? Então vamos lá, quer relembrar? Vai passar o relembra aí, gente? Vai passar o relembra? Tá? Então olha só, nossa, né, ele tá esperando o Paulo há mais de um ano a construção da casa e fica naquela história que era documenta, a imobiliária prometeu que iria ver a documentação, eu dei um puxãozão de orelha aqui nessa imobiliária que também constrói, porque ela não só vende como ela também constrói, né? E eles esclareceram que nesta semana foi realizada a limpeza do terreno e que o consumidor Paulo tem ciência da construção. Em nota também, disseram que o Paulo vem sendo respaldado de forma clara e precisa pelo construtor. Segundo eles, segunda, falaram o dia? Qual segunda que era? É, mas aqui eu tô assim, gente, eu tô que nem tumé, eu tenho que ver pra crer, tá certo? Então eu disse que segunda-feira agora é essa, agora começa a obra. Ô, Paulão, você vai lá ver se começou e vamos acompanhar junto essa obra aí, tá? Muita união nessa hora, vamos unir todo mundo, vamos unir esforços pra gente poder resolver isso daí, tá bom? Bom, uma coisa interessante que me chamou a atenção ontem, não deu tempo, de eu colocar tudo do Cidade Alta, não deu tempo. Tem uma avenida, a avenida é uma rua que virou pista de corrida, tá? Pista de corrida, e a gente vê tanta lombada por aí e a gente reclama, mas é porque a falta de educação existe em qualquer lugar. Então nós vamos pedir, já fizemos contato também, pessoal do Cidade Alta, sobre as lombadas, vamos pedir lombadas. Quanto à manutenção, gente, que nós mostramos ali, vocês falam assim, poxa, a construtora fez, entregou, tudo bonitinho, e agora? Fica lá, Deus dará? É por aí mesmo, e o que acontece? Cabe ao município, cabe à prefeitura, manter uma fiscalização ostensiva. No entanto, gente, a gente tem que comunicar, a gente tem que avisar, tem que formalizar por escrito. Como é que você faz, denuncia, reclama? Liga nos telefones da prefeitura, usa o site da prefeitura, usa o poupa-tempo, tá certo? E usa os vereadores, tem 17 vereadores em Rio Preto, é função do vereador também receber esse tipo de reclamação. Então, os caminhos para a população, denunciar, dizer, contar, avisar, porque a prefeitura também tem, quantos são centenas, melhor, em Rio Preto, são milhares de bairros, né? Então, eu fui leve, fui leve hoje, que eu estou esperando providências da prefeitura. Bom, um bom final de semana, tá no aninho gelado para todas as crianças, tá bom? E a paz de Deus, até segunda-feira. E a paz de Deus. E a paz de Deus.